Oi gente, eu sou a Ju Palermo e neste vídeo a gente vai continuar falando sobre a obra Sagarana, tá? A gente vai fazer então a parte 2, se você não viu a parte 1, corre aqui no canal para ver a parte 1 primeiro e aqui a gente vai continuar falando desse vídeo, a gente vai continuar falando dessa obra maravilhosa que é a Sagarana de Guimarães Rosa, então vem comigo para a parte 2. E aí a gente vai falar agora de São Marcos, este conto que traz aí a questão da religiosidade. A religiosidade que tem dentro da obra em São Marcos, o Guimarães retrata muito bem essa coisa das rezas bravas, de todo esse misticismo que tem dentro da literatura. E fala, o narrador, que é mais ou menos o... Quando esse personagem sai, ele ia ver a beleza do sertão e para despistar das pessoas, não fala, ah, esse cara está indo lá para ver a beleza da água, a beleza... Porque para nós aqui do sertão, a maioria das pessoas, o voo de um pássaro é uma coisa muito comum. O pio de um pássaro é uma coisa muito comum. E o Guimarães tinha uma coisa na viagem que ele fez em 1952, ele falava com os vaqueiros, para, vocês viram, já ouviram, como que esse passarinho pia, bonito, e um dos vaqueiros, que é o Zito, ele me falou que o Guimarães ensinou para eles ver a beleza das coisas. Porque eu sou um cara completamente urbano, não tenho uma relação com natureza, com animais, não é minha cara, eu não gosto, não me interesso, e de alguma forma essas coisas dialogam comigo aqui, na prática, é claro, mas o conto, do ponto de vista da escrita, ele tem muitos nomes de plantas, ele tem muitos nomes de animais, de pássaros, de cobras, por exemplo, o cara fica completamente perdido e cego no meio da floresta, e vai se guiando de volta pelo cheiro, pelas texturas das casquinhas das árvores, pelo barulho do farfalhar das folhas, então é a mistura de tudo isso, é o som, é a textura, é o odor, é o tato, né, é tudo isso que faz com que ele consiga chegar em algum lugar. Bom, resumidamente, bem resumidamente, a história do Como São Marcos é a história desse personagem, o Zé, que era contra superstições, que não acreditava nessa coisa de feiticeiro, de mandinga, de reza, de simpatia, e ele sempre passava na frente da casa do feiticeiro, que é o João Mangolô, e ele zombava do feiticeiro, ele xingava, ah, que feiticeiro, o quê? E lembrar que o João Mangolô é um negro, né, então a gente tem também a questão do preconceito inserida nessa obra, ele tem o preconceito pelo João Mangolô ser negro e pelas feitiçarias que ele poderia praticar, e aí é um personagem que vai caminhar pelo mato, ele gosta de ouvir os cantos dos pássaros, e ele passa pela frente da casa desse feiticeiro, e ele sempre zoa o feiticeiro, ele zomba do feiticeiro, até que um dia, no meio da mata, ele fica cego, completamente cego, e ele não consegue enxergar nada, ele tá no meio do mato, e agora como é que eu vou fazer, o que eu faço? Do nada, não tô enxergando nada. E ele vai meio que se guiando pelo canto dos pássaros, e ele resolve rezar a tal da oração de São Marcos, que eu descobri que existe aí essa lenda, descobri lá em Minas, que ninguém sabe direito essa oração, quem sabe não conta pra ninguém, que é um negócio tipo deep web, assim, que é complexo a tal da oração de São Marcos, porque ela é poderosa, né? E este narrador que era descrente de tudo, quando se vê num momento de desespero, quando ele se vê cego, ele resolve fazer a oração de São Marcos. E aí ele vai, vai, e chega na casa do feiticeiro, e começa a bater no feiticeiro, e aí a visão dele volta, e o feiticeiro fala pra ele, eu só coloquei uma vendinha num retrato seu ali, que tinha ali, então ele revela que fez um voodoo, né? Para que o homem deixasse de enxergar, pra que o homem sentisse o poder que ele tem, e de fato, passasse a respeitar um pouco mais essa questão da religiosidade, essa questão das tradições. E se o desfecho é quem tem culto, tem medo, né? Porque ele chega e fala, ah, eu continuo não acreditando, mas, ó, pelo bem e pelo mal, fica tudo bem entre nós aqui, tá? Não vamos tretar mais, porque, né? E ele já teve uma ideia um pouco do poder que o feiticeiro tem. Até mesmo de uma cascavel, no jejum, pisada ante calda em ladeira, ou de uma jararaca papuda, correndo mar, na casa da casa. Trazia guardado comigo, dobrado pro bolso. Sem ele, porém, eu não me aventurava em dar com esse posto ou entrar em março. E naquele momento, eu havia de confessar que eu era o pior de todos. Mesmo, até mais do que o Saturnino Pinga Pinga, um sujeito da história antiga, que se curou do mal de engasmo, porque errou de porta e dormiu com a mulher que não era sua, com a receita ainda no bolso. Mas, feiticeiros, não. E me lia muito daquela gente toda dos maus milagres. Esse é um conto que traz essa dimensão meio mística, meio mágica, do povo ali, desse sertão de Minas, uma coisa da religiosidade, uma coisa meio que não se explica, de um mundo sobrenatural. E é algo bem interessante a gente imaginar esse personagem completamente cego no meio da floresta e essa zombaria que ele faz com o feiticeiro. Tem uma passagem determinada do livro ali, que quando ele está no mato, ele passa por uns bambus e ele vê que alguém escreveu versos nos bambus, versos muito simples. O narrador vai chamar de quem será o autor desses versos. É o quem será. E aí ele mesmo vai pegar também do seu lápis e vai escrever respostas, e vai escrever palavras mais finas, rebuscadas. A gente poderia ter uma questão que falasse sobre essa coisa da linguagem, do preconceito linguístico, da diferença entre o padrão e o não padrão e o que isso representa. De certa forma, esse conto traz um pouco dessa questão do que não se explica, do sobrenatural. E a gente tem uma coisa meio assim com a própria vida do Guimarães, né? Tem aquela história, que eu já contei melhor no outro vídeo, mas que ele, quando ele entra para a Academia Brasileira de Letras, né? Quando ele é eleito para a Academia Brasileira de Letras, ele não quer assumir o Guimarães Rosa, porque ele acha que ele vai morrer quando ele entrar na academia. E ele fica aí por uns três anos, mais ou menos, negando o momento de entrar. E, de fato, quando ele toma posse, ele morre três dias depois. Então, tem gente que fala, gente, Guimarães Rosa previu a própria morte. Como é que ele sabia? Essa aura de religiosidade, de misticismo, do mágico, do inexplicável, do sobrenatural, é algo muito popular. E que aparece na obra dele, aqui principalmente, né? Em outros momentos também. A gente viu isso, por exemplo, lá. Lá desde o Burrinho Pedreis, na conversa dos boiadeiros, mas aqui também. Então, tem lá a história do menininho, né? Que sumiu, que cantava tristemente, botou todo mundo para chorar. E eu tenho isso também bastante aqui. É uma coisa também do sincretismo, um pouco, do povo brasileiro, né? Que essa coisa do voodoo não é, teoricamente, algo de uma religião institucionalizada no país. A gente está falando de religiões também de matriz africana, mas não só. Que é essa característica do sincretismo no Brasil. Minha avó era assim, né? A minha avó, todo dia, ela dava um pouco de café para o São Benedito. E vamos combinar que essa história de dar comida e bebida para santo não é exatamente uma coisa católica, né? Essa oferenda que se faz com uma imagem. Vamos combinar. Ela punha café para o São Benedito todo dia. Não me pergunte por quê. Ela pintava as unhas do dedo do pé de São Benedito de esmalte vermelho. E ela ia super na missa e queria me levar quando eu era criança na missa. Mas ela tinha um quadro de emanjar e ela adorava emanjar. E no fim do ano, ela jogava a rosa para ir emanjar. Então, minha avó é o exemplo do sincretismo no Brasil. Que se diz católica, mas põe comida para o santo e tem o quadro de emanjar. Então, o que é que está acontecendo? Está acontecendo que o Brasil é sincrético religiosamente e mistura diversas matrizes de religiões diferentes, apesar de se dizer uma coisa ou outra. Enfim, reflexões que a gente pode pensar. São algumas. É porque esse vídeo vai ficar muito grande. Eu falo para Camões e tem esses vídeos maravilhosos de Coresburgo para tentar te transportar um pouco para lá e para dentro da obra do Guimarães. Então, é isso. O que é que está acontecendo? Amém. 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 Bom, vamos ao próximo conto que é o Corpo Fechado. Depois que chega em Coresburgo é esse caminho por onde a gente passou. Ele passou com a boiada em maio de 1952. Ele passa por aqui indo para a fazenda São Francisco. Então, essa parte que a gente está fazendo essa caminhada é o mesmo caminho que as boiadas passavam por aqui naquela época que Maranhosa passa por aqui. E aqui, existe logo aqui na frente o Arraial do São Tomé. Guimarães tinha paixão por esse local que era onde ficavam arranchados ciganos. Ele desenha um mapa e manda para o Paulo Dantas mostrando esse lugar aqui e as fazendas. Então, o conto do Sagarana que a gente vai mostrar para vocês nessa caminhada é o Corpo Fechado. O Corpo Fechado, o Guimarães Rosa retrata muito bem ali sobre os valentões. Os valentões que tem nesse interior, acaba tendo valentões em todos os lugares. E esses valentões, a lei, quem faz, são eles. Eles ditam as normas. Tudo pode ficar depois como era, mas aquilo que eles queriam tem que ser cumprido porque eles mostram todo esse poder na valentia que eles têm. Corpo Fechado também tem aí algumas partes em que a gente dá mais risadinha. Não é tanto o caso do São Marcos. Ele tem algumas partes mais engraçadinhas porque vai contar a história do Manuel Fulô. Manuel Fulô tinha sua noiva das dores. Ele vai se casar com a das dores. E ele tem também a sua mula beija-flor. Uma mula mesmo que era, mano, a paixão da vida dele. A mula. E a das dores, né? É, das dores, que é a das dores, que é a sua noiva. E ele gosta demais das duas com amores diferentes mas gosta muito das duas. E a gente sempre tem um valentão nesse lugar, nesse povoado. Quando o valentão morre surge um outro e quando morre surge um outro e sempre tem o cargo do valentão. o José Boi caiu de um barranco de vinte metros. Ficou com a cabeleira enterrada no chão e quebrou o pescoço. Mais meio minuto antes ele estava completamente bêbado e não apogeu de sua carreira. Foi x caramuçado de uma vez só dois cabos e um soldado que não puderam fazer nada por serem apenas três. Você o conheceu, Manoel Poluco? Mais muito? Bom homem. Aquele que vieram coçando a cabeça e eu tenho medo danado de piolho. Podia ser sinal de indecisão, não? Apanhei até o enterro. Nunca vi de fundo esticado e cumprido. Qualquer momento no qual o Estado brasileiro ainda em formação avança com seus quartéis, com seus tribunais, com as suas autoridades num território, num sertão que ainda é controlado por pessoas com arma na mão. Que ainda é controlado por esses jagunços e valentões, por esses capangas e homens armados que fazem a lei, que fazem a regra com as próprias mãos. O que você enxerga aqui é uma sociedade onde a ideia de contrato social onde a ideia de ordem republicana ainda é uma quimera, ainda é um sonho, ainda é um projeto. ...por questão de opinião Um sujeito corajoso me dirigiu a palavra Pronunciou num tom estranho essa coisa a meu respeito Não sei se foi elogio ou quem sabe foi despeito Mas certo é que estou aqui que é pra saber isso direito Eu não sou desconfiado mas só nesta ocasião Quem sabe isso direito Por questão de opinião José Boi José Boi Desidério Dejo Miligido Só podia haver um valentão de cada vez Mas o último O Targino Tardava em ceder o lugar O Challenger Não comparecia E Larginho Estava na ocasião Mal provida De bate-paus Existiam sim Porém Os sub-valentões Sedentários De mão pronta E mau gênio A quem todos Davam os filhos Pra batizar E o valentão do lugar É o tal do Targino Que um dia chega E decide Fala O negócio é o seguinte Eu quero dormir Com a tua noiva Tá Então assim Você fica à vontade Depois é só uma noite Não vai acontecer nada demais Mas eu vou dormir com ela Antes de você Então é isso Se você não topar Se você não tiver de boca Essa história Você me enfrenta Num duelo E é isso Aí tipo O que eu vou fazer É Enfrentar o valentão Da cidade no duelo Tô fudido Vou perder Mas deixar ele passar Uma noite com a minha noiva Antes de mim Antes de eu casar com ela Antes de eu passar Uma noite com ela O que eu faço? E ele vai até O feiticeiro da região Então veja de novo A questão da religiosidade Do sobrenatural Do feitiço E o feiticeiro Fecha o corpo dele Em troca da mula Ou seja Uma das coisas Que ele mais amava Na vida Então no fim Ele ama mais a mulher Porque ele se desfaz Da mula Pra conseguir impedir Que o Targino Fique com a mulher Claro que também Então é questão pessoal De honra pessoal Do homem Mas ele faz essa escolha E ele com muita dor No coração Entrega a mula Pro feiticeiro Em troca do feiticeiro Fechar o corpo dele Pra deixá-lo protegido E ele vai pra esse duelo E as balas do Targino Não o pegam Porque ele tá protegido Com esse feitiço De corpo fechado E ele vai com uma faquinha E acaba matando O Targino E se torna teoricamente O valentão do lugar Por pouco tempo Porque depois a polícia Vem botar No bagulho E aí não tem mais Valentão aqui E ele ficou como O último valentão Então assim Como ele mesmo diz Meio que decorativo Mas ele conseguiu Salvar a noiva A mula ele perdeu Mas ele conseguiu Salvar a noiva E de certa forma Se tornar um novo valentão Ali De novo a gente tem Essa coisa do inexplicável Né Do como Como assim fechar o corpo Como que isso é possível É a figura do feiticeiro Que em troca da mula Fez esse feitiço E fechou de fato O corpo dele Aí você pode pensar Ai Foi toda uma grande coincidência Pode ser Mas não é de maneira Que é narrado aqui Né Isso aqui tem um pouco Daqueles É Desse tipo de coisa Assim Vou te contar uma história Né Senta aqui Vou te contar uma história Histórias que o meu avô Quando Tinha chácara Ele falava assim Vamos ver quem tem Garrafa pra vender Que era chegar a noite E apagar a luz E contar umas histórias Meio estranhas Então isso aqui tem Tem Essas histórias Muitas vezes tem cara disso Assim Desses causos Que são contados Histórias populares Por isso que Eu te disse lá No começo do vídeo Porque ver isso em voz alta É sempre Muito mais interessante Falar em ver em voz alta Vamos ver o que o grupo Caminhos do Sertão Faz aqui Não só o Caminhos do Sertão Mas o Maurício também Aliás Beijo Maurício Do Paleta Cultural Que leu um trechinho Desse conto também Pra nós lá Que é um traço Do gênero dramático Como se fosse mesmo Teatro E a partir de um momento Que é exatamente Onde ele parou O doutor assume Então a narrativa Acho muito interessante Que seja um doutor Olhando esse universo Dentro dele Mas fora Porque não é um cara daqui E aí Esse doutor De repente É o próprio Guimarães Rosa Que médico Veio pra cá Fez essa viagem Como ele está contando Enfim Estava sempre por aqui Observando esse universo Como quem é de dentro E de fora Então acho que é interessante Porque esse doutor É como se fôssemos nós Esse doutor A gente consegue assumir A perspectiva desse narrador E ele vai nos mostrando Pela fala do Manuel Fulot Que é o local Ele vai nos mostrando Esse universo Cheio de perplexidade Em vários momentos A gente tem essa coisa engraçada O que eu falei que é engraçado No começo do conto A gente tem a figura do doutor Que é uma figura Que meio que aparece Não aparecendo No Grande Sertão Veredas Que é o romance Do Guimarães Rosa Que é teoricamente A gente lendo É o cara com quem O narrador está falando Mas aqui tem a figura Do doutor Sempre tem essa O senhor E sei lá O conto Espelho Do Guimarães Também tem isso Aí o senhor Que não está aqui o espelho O senhor que entende Mais que eu Sempre tem essa figura Do doutor E o Ai esqueço o nome gente O Manuel Fulô está contando as histórias E ele vai contar Como ele é muito esperto Relacionando uma ideia Com o Malazardes Que a gente falou Lá do Lalino Salatiel Quando ele enganou os ciganos Num negócio de cavalos Ele pegou dois cavalos Que estavam caindo aos pedaços Deu uma enganada nos cavalos E vendeu para os ciganos Como se fosse Um grande negócio Para caçar serviço Bruto naquele tempo Garrei a imaginar O que eu nasci mesmo Para saber fazer É negócio E negociar com o animal Mas eu queria ser O melhor de todos E quem é que é mestre Nessa mexida? Não é o cigano? Pois então Eu quis viajar No meio da ciganada E me ajustei com o bando Eu só queria Era estudar as tretas Todas os calões Dormi em barraca Comia quase que só Carne de cabrito Cozida e repolho E tomei assunto ligeiro Na língua atrapalhada Que eles falam Mas olha aqui Sou besta? Fazia mais Era de conta Que não entendia nada Ficava marombando Mas ô beleza De gente para ser esperta Seu doutor Eles trabalhavam Com os animais Para botar eles bonitos Que nem uma Cavalgadura de lei E forte era a sensação Hoje a dia É hoje O coronel era boa pessoa Só que o chamavam De Berda Mergueri Ouviu Deu de ombros E indeferiu Se o senhor quiser Pode arranjar Quem pega o Targino A unha Que a autoridade A prova Agora Gente para isso É que não há por aqui Então Ele era um cara Muito esperto E aí nesses momentos A gente tem o alívio Cômico A gente dá risadinha Até chegar na grande Situação de tensão Do conto em si Né E para fechar Este vídeo A gente vai falar Do Conversa de Bois Depois do Conversa de Bois Ainda tem A Hória Veja Augusto Matraga Eu vou falar de novo Será que a pessoa adiantou O vídeo E não me ouviu Dizer que tem um vídeo Só de Augusto Matraga Aqui no canal E que eu vou deixar Linkado Vou deixar aqui na descrição Para você ir lá ver Então a gente vai falar Do penúltimo conto Do Sagarena Que é o Conversa de Bois Que é lindo Eu gosto tanto desse Eu acho que esse Eu não consigo decidir Mas talvez esse seja O meu preferido Que eu acho mais bonito O Conversa de Bois Vai contar a história Deste menino O Tiãozinho O pai dele era doente Estava praticamente Entrevado Não andava E a mãe dele traia Tinha um caso Traia o pai Com o patrão Dele Que era o Agenor Que é um homem péssimo É um homem horroroso E aí o pai do Tiãozinho Morre Finalmente E agora ele está Muito triste Porque o Agenor Vai assumir o caso Com a mãe dele E vai ser o padrasto dele E o Agenor É uma pessoa péssima Que a mãe também Traia praticamente O pai com esse cara Que era horroroso E agora esse cara Vai ser o padrasto dele Então eles estão Num carro de bois A gente tem os bois Tem o nome dos bois E tudo Volta um pouco essa ideia Que a gente já tinha visto Ali no No Burrinho Pedreza Da boiada Os dois e dois E dois e dois O carro de bois Puxando Uma carga E em cima dessa carga A gente tem o corpo Do pai Do Tiãozinho O Tiãozinho está muito triste Com toda essa situação E os bois estão ali Os bois estão puxando o carro São oito bois Como esse é o oitavo conto Do Sagarana E os bois puxam o carro E os bois entendem a conversa E eles entendem tudo Eles entendem porque Que o Junzinho está triste Eles entendem como Esse cara é um cretino Em determinado momento Da obra Eles decidem Dar um fim nessa história Nesse homem cruel Que é o Agenor E deixar o Tiãozinho feliz Então eles meio que juntos Ali conversam E combinam E param ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Que quem está guiando o carro O carro de bois É o Tiãozinho E ele está meio que Quase dormindo Nesse caminhar De boiada Nesse toque, 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 toque Do passo do carro de bois E meio que dormindo Meio que acordado Ele junto ao mesmo tempo Com os bois Ao mesmo tempo Que os bois param Ele puxa O carro dá um solavanco E o Agenor cai E vai morrer E aí Esse Agenor Vai ser colocado do lado O corpo do Agenor Do lado do corpo Do pai do Tiãozinho E vai seguir a viagem Então É como se os bois E ao mesmo tempo Com o menino Em conversa Mas sem conversa Decidissem Que era a hora de matar E essa pessoa cruel Esse personagem cruel Que é o Agenor Ele é atropelado Ele cai e atropelado Pelo carro Esse conto tem um quê De fábula E talvez seja por isso Que eu gosto Essa coisa dos animais Que conversam entre si Que cada um tem A sua característica Animais que pensam Mais do que isso O conto tem até Uma espécie de moral Moral da história Veja como Na verdade não é uma moral Da história Mas assim Uma justiça Que esse personagem Que era ruim No fim Ele vai se dar mal E os personagens É que tratam disso É mais um dos contos Em que o Guimarães Fala do bem E do mal A luta do bem Contra o mal E aqui no caso O mal vai Vai perder E o bem vai vencer Esse bem que é feito Através do menino E dos bois E o fato E o fato desse menino Estar ali Meio que dormindo Meio que acordado É você pescando Na aula Sabe Tô aqui Mas não tô aqui Faz com que esse menino Não esteja Assim Plenamente Consciente Ele não tem Plenos poderes Sobre a sua consciência Não é Estou acordado Consciente Do que eu tô fazendo Ele tá meio Entre o sono E a vida real E isso acaba Fazendo com que Ele não esteja Como eu disse De plenos poderes Da sua racionalidade O que distingue Teoricamente Os homens dos animais É a consciência De que pensamos É uma racionalidade Que eu tenho E a consciência De que eu penso E aí quando esse menino Tá ali perto do sono A racionalidade dele Não tá completamente presente Então de certa forma Ele tá perto dos animais E de certa forma Ele se aproxima dos animais Se aproxima dos bois Por essa falta De consciência Sobre o próprio pensar E os bois Que também pensam Então a gente tem Essa comunhão Do menino Com os bois Nessa decisão De dar um solavanco No carro de bois E matar o Agenor Que é o crudelíssimo Personagem dessa história Amores O Sagarena vai terminar Com a hora e a vez De Augusto Matraga Eu não vou falar de novo O que eu já falei Então eu não vou dizer Praticamente tchau Porque esse vídeo Não acaba aqui Esse vídeo Acaba no vídeo de lá Né Mas Vou deixar aqui o meu Até logo Até a gente se encontrar Lá no vídeo do Matraga E te dizer Que Que é isso Que coisa bonita Que é Que seria Como seria legal Você poder ler Essa garana Não sendo pro vestibular Você poder aproveitar Melhor essa obra E se fosse em Kordesburgo Então melhor ainda Que gostoso Que é poder ouvir Coisas como essa Que eu vou deixar aí Pra vocês Gente Então estamos aqui Com o Leci Que é o contador De histórias Narrador do grupo Caminho do Sertão Quanto tempo faz Que você está Nesse grupo Leci 20 anos 20 anos Desde que montou Desde que fundou Muito Eu tive Me ausentar Por uns 3 anos Depois eu voltei Sentiu muita falta Senti E meu patrão Não deixava eu faltar Ah é mesmo As apresentações Que sempre Aconteciam mais Nos sábados E você trabalhava De sábado? Trabalhava nos sábados E agora? Aí depois que eu saí Desse serviço Eu voltei Pro grupo Não saio mais E conta pra mim Quantas mil vezes Você já leu cada conto? Muitas Mas você ainda precisa ler Ou tipo Já está na sua cabeça Ou sempre antes Você dá uma relida? Não Sempre antes Dá uma relida Sempre dá um friozinho Na barriga Sabe? Não é Tem que estar Aperfeiçoando sempre E outra coisa Que você tem alguma dica Pra dar? Porque assim Os meus alunos Acham a leitura Do Sagrana Muito difícil Guimarães Muito difícil Qual dica Que você daria? Eu acho que essa dica É a que o pessoal Já deve ter dado Pra você também De ler em voz alta Voz alta E ler Mais de uma vez Cada texto Cada Ler Muitas vezes Pra entrar na cabeça E ler em voz alta Que aí entra na cabeça Mesmo Funciona Ou vem pra cá Ou vem pra cá Ou vem pra cá Qual que é o seu preferido Dos contos de Sagrana? Você tem um preferido? Uma traga Uma traga Mas o corpo fechado É muito bom também É difícil escolher um Conversa de voz É linda É o meu preferido Do Sagrana Do Sagrana Fora Grande Sertão Fora Grande E esse é demais Esse é demais Muito obrigada Alessi Eu que agradeço Venham gente Venham Venham gente Ai ai Que coisa mais bonita Obrigada Por estar aqui Deixa aí nos comentários Qual eu conto Que você mais gosta Ou qual eu conto Que você acha mais difícil Ou o que você achou Desses vídeos aqui E é isso meus amores Espero ter ajudado Pelo menos um pouquinho Nada como você ler Principalmente ler em voz alta Um beijo Obrigada E até o próximo vídeo Eu tinha ido embora Mas eu voltei Porque eu lembrei De te falar uma coisa Lá em Cordsburgo Eles tem um projeto Muito legal Que são os Miguilins Miguilin é um personagem Da obra do Guimarães Não do Sagrana E os Miguilins São esses meninos Que começam jovens E vão aí até Uma certa idade Da adolescência E eles recebem Os turistas Que aparecem em Cordsburgo Narrando contos O Caminhos do Sertão Já é uma galera Mais velha Como vocês viram Maravilhosos E os Miguilins São os meninos Que estão treinando E eles narram Trechos de contos Do Guimarães Eu fui recebida No museu Casa de Guimarães Que é a casa Em que Guimarães viveu Por um Miguilin E eu fiquei muito emocionada E esse moleque Me fez chorar assim Porque vocês vão ver aí Como ele recebe a gente No museu E depois no fim Ele narra um trechinho Do Burrinho Pedreis De cor E você aí sofrendo E ele diz em determinado momento Ele fala A gente faz isso Esse trabalho é totalmente voluntário E a gente faz Porque a gente gosta Ele não faz Para ganhar nota Ele não faz Porque ele vai Prestar vestibular Ele faz Porque ele gosta E você aí sofrendo Então veja esse Miguilin Que coisa mais linda E a gente termina Esse vídeo Com uma entrevista Com o professor Márcio Miranda Beijo Márcio Professor de física Que foi parar Em Codesburgo Por quê? Porque também ama Guimarães Quem sabe Ele te ajude A entender um pouco melhor isso Beleza? Agora eu vou de verdade Beijo e tchau O que tem por principal objetivo De divulgar a obra E a vida De um escritor De Mário Esrodo Estarei acompanhando Vossas nessa visita E responderei Todas as perguntas Que tiveram ao meu alcance O escritor Nasceu nesta casa No dia 27 de junho De 1908 E morou aqui Até os nove anos Incompletos Depois mudou-se Para Belo Horizonte Para fazer o tratamento Nas vistas E terminar seus estudos Mas sempre ele retornava Ao seu terra natal Essa construção É uma construção Do final do século XIX E do início do século XX Que mantém as mesmas Características Daquela época E chadas Rezando e fazendo um cribo Que é uma espécie bordada E mesmo assim Sabe de tudo Que eu queria Dentro da casa Então ele resolveu Pegar ela Essas características E criar um personagem Que se chama Vovó Isidra Que está no conto O canto geral Do livro Manoel Zé Miguelim E lembrando Que o pós Da bisavó dele É cenograficamente Remontado Nada que está Lá pertenceu Poder visitá-lo Vou começar a narrar uma história E explicar a vocês Como o grupo Miguelim foi criado O grupo Miguelim foi criado Pela Uma prima do escritor A Kalinda Guimarães Ela reuniu um grupo De jovens Para aprender a guiar o museu O trabalho Que eu fiz com vocês Lá embaixo Depois de um tempo Ela viu sua sobrinha A Dora Guimarães Junto com a amiga Elisa Almeida Narrando trechos Não só de Guimarães Rosa Como de outros autores Então a Kalinda pediu Para a Dora e para a Elisa É ensinar os jovens A narrar E é isso que a gente faz Nosso trabalho é totalmente Voluntário E a gente faz isso Porque a gente gosta E agora eu vou narrar Para vocês A introdução Do conto O burrinho pedrês Do livro sagarão Era o burrinho pedrês E o desresignado Vindo de passapim Conceição do cível Ou não sei onde No sertão Chamava-se Sete de ouros E já fora tão bom Como o outro Não existiu E nem pode haver igual Agora porém Está idoso Muito idoso Tanto que nem seria Precisa baixar E a maxila teimosa Para espiar os cantos Dos dentes No algodão bruto Do pelo Sementinhas escuras Em rama rala E encardida Nos olhos Semelentos Com o pó Pebras rosadas Quase sempre oclusas E em constante Semissono E uma linha Na horizontal Perfeita Do começo Da testa A raiz da cauda Em píndulo amplo Para cá Para lá Tangendo as moscas Na mocidade Muitas coisas Lhe haviam acontecido Foram comprado Dado Trocado E revendido Vezes Por bons E maus preços Em cima dele Morreu um tropeiro Do Indaiá Baleado pelas costas Trouxeram O dia do pasto Coisa muito rara Para essa raça De cobras Uma jararaco Sul Pendurado No pocinho Como linda Tromba negra Com diagonais Amarelas Da qual Ele não morreu Porque a lua Era boa E o bezerro Pudiu pronto Gente, então Esse é o Miranda Professor de Física Miranda, o que você está fazendo Aqui em Cordesburgo? Eu vim para esse mergulho No sertão Mesmo sendo Professor de Física Ou apesar de ser Professor de Física Talvez também Por ser professor de Física Antes do de Física Somos professores Então a gente vem se maravilhar Com as descobertas Com a contação de histórias Que tem aqui E esse ano Tive a oportunidade De participar Com uma aula Falando do céu Do sertão Foi muito legal Foi muito massa Eu quero saber Quando você se encantou Por Guimarães? Eu conheci Guimarães Rosa No colégio Eu li o Sagarana Quando ele era Leitura obrigatória Eu não me lembro Para que prova Se era para Fuvete Se era para Unicamp Eu sei que Sagarana Estava na lista E eu me encantei Com Guimarães Rosa Porque Quando eu fiz a leitura Minha mãe fazia Essas leituras Junto comigo Apesar dela não ter Uma formação escolar Ela ter feito Até a quarta série A temática Os termos Conversava muito Com a infância Da minha mãe Do sítio E portanto Com quem eu tive contato Então O que se falava O que se falava Dos termos Das expressões Quer dizer Lembrava muito Meus familiares Do interior E você achou Uma leitura difícil Na primeira vez Ou de cara Você já se encantou Depois melhorou Como é que foi Essa relação Porque os alunos Em geral Acham a primeira leitura Muito difícil Então Eu fiquei encantado Na verdade Assim Com o jeito De contar a história Com Eu acho que Colocar os animais Conversando Eu não sei se De criança Eu tinha um pouco Disso Assim Mas essa relação Com cavalos Com bois Quer dizer Como meu pai Veio do sítio Também Depois Quando eu era criança Meu pai Teve um sítio Então A gente foi criado Um pouco Nesse ambiente Apesar de morar Sempre na zona urbana Mas eram contatos De final de semana Eram contatos De férias Familiares Às vezes E com parentes Assim Da minha mãe Do meu pai Então pra mim Não foi uma leitura Difícil não Mas a sua mãe Lia para você Era em voz alta Isso Porque isso é uma coisa Que a gente acha Que ajuda muito Ou não Ela não lia Exatamente pra mim Mas ela lia Ao mesmo tempo que eu E vocês trocavam Ideias sobre isso Então a gente trocava Informação sobre isso Então assim Não é um exemplo Do Sagarana Mas foi uma leitura Na mesma época Pra mim Que foi tão divertida Quanto que foi Vidas secas Então eu me lembro De uma expressão Por exemplo Que assim A Vitória Carregava o filho Esguinchado no quarto Quer dizer Que quarto é esse? Não é no quarto Não é no lugar de dormir Mas é no quarto No quarto do corpo Quer dizer No quadril Então esse era o vocabulário Que minha mãe me ajudava E aí eu fui me encantando Então sei lá Mas ela leu comigo Outras obras também Então eu achava isso Muito legal Acho que tive um lar Culturalmente favorecido Acho que essa foi a vantagem Além de vir pra Kordesburgo Porque isso é óbvio E é maravilhoso Que dica você tem Pros alunos Que tão lendo Sagarana E as vezes Não tão entendendo Ou não tem essa ajuda O que você acha que pode ajudar Que você acha que pode ajudar Vir pra cá Óbvio Mas além disso É Vir pra cá É bastante intenso Sim Mas Eu acho que é Eu acho que é fazer um mergulho Sem rede de proteção Sabe Me dá a impressão De que é como se ele estivesse lendo Um idioma novo E que você a princípio Não aprende todos os termos Mas que você vai se familiarizando Com aquele texto Você vai se familiarizando Com a forma de se escrever Que pra mim é muito parecido Quando os alunos falam assim Ah, mas física Pra mim é uma coisa Outro mundo Eu falo É quase um idioma novo Que você tá aprendendo Então você vai conhecendo Termos que são específicos E você vai se familiarizando Quando você vai mergulhando nisso Então tem uma hora Que você descobre Fala Ah, isso daqui então É um nome de planta Não é um nome de bicho E assim Vou revelar Eu prestei vestibular E fiz graduação Quando não tinha o Google Hoje eu acho Que o acesso é muito mais fácil Se tá escrito lá Que é um angico E se você não sabe Se angico é árvore Ou se é bicho O que que é isso? É só pôr no Google Mas não o tempo todo também Porque senão você não segue Porque a cada linha Você vai ter uma dessas Sim, lógico Por isso que Você vai mergulhando Aí sei lá Se eu pego uma frase E nessa frase Tem seis palavras Sete E aí eu teria que pesquisar Sete Acho que aí você tem que olhar Para uma delas Mas se é uma Que passa por ali E você fala Ah, ele falou de tal coisa Puxa, o que será que é isso? Ou você vai percebendo Que algumas são recorrentes Eu acho que isso é mais legal Quando você mergulha Na temática E aí se elas são recorrentes Você fala Puxa, ela aparece nesse conto Ela aparece nesse conto Ah, ela aparece Nessa Nesse romance E não num conto Então acho que isso facilitaria Eu acredito E aí